galera olha só esquema assim para pegar peixe assim tá vendo o camarão tanto dentro d'água desse jeito aqui é fatality gente vamos lá hein vamos ver se a gente pega um bruto aí e aí ó ele tem que tá assim pulando dentro d'água e vamos ver se a gente acerta um bruto aí e olha só como é que o bicho tá pulando e ela vai jogar lá no cantinho e olha nossa grande ea do tamanho o anzó é pequeno moro bazão caraca meu deus do céu vai escapulir E aí o caramba galera bicho gruto bem é do du E aí E aí de manhã ataca pois ataca até duas horas da tarde rapaz aí galera vai pular, mas não tem nada a ver não olha só que bicho bruto gente bicho é bonito cara e briga com força ah garoto calma, descansa o trem bravo e aí mai nunca vi desse tamanho na moral, talvez esse tamanhozinho assim esse tamanho de um boi galera olha só camarãozinho pronto joga lá naquele cantinho, aquele cantinho que é o bom olha lá, nossa perfeito é agora que nós foca de novo olha, já deu uma bliscada vai arrastar bonito, quer ver? presta atenção a força desses peixes olha, ela tá caminhando é nóis, agora vai vir, quer ver? vai vir arrasta bichão, arrasta bichão peguei, peguei grande, grande nossa, é grande é grande galera meu Deus do céu ah garoto monstro monstro vou tirar aqui galera tá gravando tá gravando aí galera, olha bicho bonito retado olha cara que lindo bicho brigou agora olha aí Marco olha só galera que coisa mais linda olha é fêmea é fêmea? é fêmea? não sei, acho que ele deve ser olha vamos soltar o bichão? é bonito demais lindo, 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 lindo ai garoto descansou? filho, pronto, você vai descansou? nossa sim, mano jogou água jogou água na minha cara tudo show de bola galera top vai acompanhando aí gente olha tá pulando demais tá pulando peguei 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 tô com o naré garoto aí galera mais um mais um bichão pra nós aí se divertir ota porra quer arrancar a árvore? aí galera mais um bichão bonito olha que coisa linda gente pretão se foi vamos pegar mais vamos pegar mais aquele negócio vamos pegar mais que até tem bastante ali dentro ali galera olha olha caraca moça que bruto o que é isso? morobá tá na pelinha vou mostrar vocês aqui que são muito liso olha só que coisa linda vai escapulir vai escapulir ele tá doido pra pôcar fora vou tentar pegar ele aqui olha só que coisa linda gente top mesmo galera pegamos bastante peixe ali e outra eu e o Tião vamos botar a câmera debaixo d'água pra gente filmar porque tá pulando demais tá pulando demais e peguei alguns peixes e vamos colocar a câmera não Tião? com certeza vamos colocar pra gente ver o que vamos capturar ali embaixo d'água o Tião preparou aqui olha só preparou a madeirinha aqui pra colocar a câmera aqui dentro vamos colocar lá debaixo lá gente pra gente filmar debaixo d'água lá pra vocês verem a quantidade de peixe às vezes eles não vêm peguei pouco mas tem demais vamos colocar a câmera debaixo d'água pra vocês verem vamos lá Tião rapaz tem tucunaré demais quero ver colocando esse negócio debaixo d'água top gente tá bem ali debaixo daquela árvore quietinho vocês vão ver a quantidade de tucunaré e carababona tem mais CD também piranha não sei se vai passar na frente mas tem tem com força muito tá bem ali olha lá como é que tá pulando lá já vamos colocar ali debaixo aí pra vocês verem as cenas incríveis gente coisa luxo ó tem um passarinho lá também agora olha como é que tá pulando gente rapaz tem tucunaré demais aqui olha Tião tá vendo galera não sei se vocês conseguiram ver bate ali tucunaré demais olha só cara aqui que é o canto vamos colocar vai acompanhando aí galera agora Amém. 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 Galera, vocês viram aí o que é tucunaré de baixo? Não é não, Tião? Tucunaré é carababona, velho. Tem demais, gente. Demais, demais, demais. Top mesmo as imagens, cara. Eu achei muito legal. Às vezes eles não veem muito, porque estão muito já espertos já. Estão espertos demais, cara. E acaba não vindo muito no anzol, mas passa com força, cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até o próximo aí, ó. Link do canal do Tião na descrição do vídeo aí, ó. Acompanha lá as aventuras dele também, né não, Tião? Isso aí. Vai lá, acompanha lá, se inscreve, assina o sininho de notificação pra você estar recebendo todos os nossos conteúdos aí. Show de bola. Link do Facebook na descrição do vídeo também e da presa viva aqui, das camisas aqui, ó. Adquira suas lá. Top demais aí. Vocês vão gostar muito. E show de bola. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Pesca selvagem aí, que vai estar top, top, top pra vocês. Fui!